O Leon trata o mundo onde ele vive atualmente como um jogo. Nós vemos em muitas obras de fantasia, Isekai e Tensei, onde os protagonistas demoram um tempinho para aceitarem que estão em outros mundos. E por causa disso, muitas vezes eles tratam as pessoas não como pessoas, mas como NPCs, ou estranhos, ou mobs, ou algo assim. Isso já é normal pra eles, em animes e obras Isekais no caso. Mas, Urlé, mesmo nessas obras, os protagonistas meio que passam a entender com o tempo que estão em outros mundos. E começam, é claro, a tratar as pessoas como pessoas de verdade. Já que nesse caso, é o certo a se fazer, certo? Se você foi pra outro mundo, as pessoas nesse outro mundo ainda são pessoas, não são NPCs, ou mobs, ou estranhos. Elas são pessoas, só que em outros mundos. Tanto que, em muitas obras, nós não gostamos dos heróis, justamente porque os heróis tratam as pessoas como se fossem NPCs. E isso me dá uma raiva completa quando eu vejo um herói tratando uma pessoa como se fosse um NPC. Cara, é uma pessoa. Você tá em outro mundo, não é um NPC, é uma pessoa. Trata ela como uma pessoa. E esse é o caso do Leon de Mobuseka. O Leon não trata as pessoas como se elas fossem pessoas. E sim, NPCs, personagens do jogo. Sim, amigos. Dentro de Otome Game, o Leon trata as pessoas como se elas fossem personagens do jogo, como se elas fossem mobs dos jogos. E ele pode controlar e manipular elas à vontade, contanto que seja para a progressão da história. Tipo, aqui, meio que cai a ficha pra ele. Ele percebe que ele está em outro mundo. Ele percebe que ele está vivendo em outro mundo quando ele consegue o Luxion. Quando ele coloca as mãos dele no Luxion, ele percebe. Realmente, eu estou no mundo de Otome Game. Se eu conseguir esse item, eu realmente estou no mundo daquele jogo. Porém, mesmo caindo essa ficha, mesmo percebendo que ele está no mundo do jogo, ele ainda não vê as pessoas como pessoas. Ele vê as pessoas como NPCs, mobs, protagonistas e vilões. Ele não vê eles como pessoas, como gente, como outras coisas. Sabe? E isso é muito estranho. Então, hoje, eu vim aqui para falar com vocês sobre isso. Sobre o fato de que o Leon não aceita estar em um mundo de Otome Game. E é claro, em troca deste belíssimo vídeo que eu estou dando para vocês, tudo o que eu peço é um like e uma inscrição aqui. Porque você sabe que o seu like e a sua inscrição me ajudam muito aqui no canal. Então, se inscreve, deixa o like, tamo junto e bora para o vídeo. E meus amigos, se vocês gostam das minhas análises sobre conteúdos de animes, histórias e até mesmo reviews, aqui na descrição, primeiro link, tem o meu outro canal que se chama Distinto Animes. E lá eu vou trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então, tudo o que eu peço, passa lá, se inscreve e tamo junto. Porque eu sei que você vai gostar do conteúdo que eu vou trazer para vocês. Como nós já sabemos e conhecemos da história, o Leon morreu e reencarnou no mundo de um jogo de Otome Game que ele estava jogando antes de sua morte. E até aí, normalmente, eu falaria que estaria tudo beleza. Mas o negócio é, o problema é ele reencarnar no mundo de um jogo. Porque quando um cara reencarna em um mundo e se cai, ele pode não conhecer aquele mundo. Mas ele consegue ver que aquele é um outro mundo, que as pessoas são pessoas. Mas, se você reencarna no mundo de um jogo que você jogava, obviamente você conhece os personagens. E se você conhece os personagens, você meio que vai tratar eles como se fossem personagens. E o Leon, como um cara que adora jogar e morreu logo após de uma longa jogatina, ele é bem familiarizado em como os jogos são. Pessoas são NPCs e mobs e vilões e protagonistas. Os vilões são apenas vilões e os protagonistas são apenas protagonistas. Ele sabe como funcionam as mecânicas dos jogos. Assim como eu sei, assim como você também sabe. Mas o negócio é, ele reencarnou no mundo de um jogo que ele jogava. E por causa disso, ele conhece tudo. Ele conhece os personagens, a história, os itens, tudo. E isso torna muito difícil ele aceitar inteiramente que está em outro mundo. E por causa disso, vocês já sabem, ele conhece a história, ele conhece os itens e as pessoas. Então ele trata as pessoas como se não fossem pessoas. E sim, NPCs em um jogo. Assim que ele reencarnou, ele aceitou que está em outro mundo. Ele aceitou que está vivendo uma nova vida. Mas, ele não se atribuiu como uma pessoa. Muito pelo contrário. Aqui ele fez um erro incrível. Ele se atribuiu como um mob. Ele não se aceitou como uma nova pessoa em um outro mundo. Ele se aceitou como um mob dentro de um jogo. Ele vê esse mundo como um jogo. E dentro desse jogo, ele é apenas um mob. E isso é um dos maiores erros que ele poderia cometer. Porque ele não está dentro de um jogo. Ele está em um mundo extremamente parecido com o jogo. Mas, é um mundo e não um jogo. E isso é claramente uma negação da realidade. Ele não está vendo esse mundo como um mundo. É apenas como um jogo. Ele se vê como um mob dentro desse jogo. E as pessoas como protagonistas, vilões, NPCs e mobs do jogo. E, claramente, isso mostra o quanto que é difícil para o Leon aceitar a realidade. Esse mundo não é mais um mundo que ele conhecia. Ao ver a si mesmo como um mob dentro do jogo do qual ele já tinha jogado antes. Embora o Leon estivesse vivendo nesse mundo, ele, ao mesmo tempo, não estava vivendo nesse mundo. E sim, meio que jogando de certa forma. E você vê isso. O Leon não estava vivendo. Ele estava seguindo a história. O Leon estava jogando a própria vida dele. Como se ele mesmo fosse um personagem. E isso é bizarro. O primeiro ato dele foi procurar o Luxion. Que, para ele, não é uma inteligência artificial. E sim, um item de cheat que ele poderia comprar com o dinheiro real dentro do jogo. Então, depois de encontrar o Luxion, o Leon não ganhou um companheiro para o resto de sua vida. E sim, um item de cheat que ele possuía no jogo que ele jogava antes. Ele pegou o Luxion declarando que ele só estava pegando o que era dele. E o Luxion não tinha dono. O Luxion era apenas uma inteligência artificial que estava abandonada. Mas, porque o Leon comprou ele no jogo que ele jogou na sua vida passada. Ele, assim que achou o Luxion, falou. Eu estou apenas pegando o que é meu por direito. Como se ele já soubesse que o Luxion pertencia a ele. Porque esse é um jogo. E a partir dali, o Leon estaria sempre falando sobre o jogo. Se planejando para eventos. Ficando perto ou longe de certos personagens de propósito. E sempre almejando o que fazer em seguida. Aqui, o Leon não viveu uma nova vida. Ele jogou uma nova vida. Ele estava seguindo a história do jogo no passado. Com o objetivo de apenas concluir a história desse jogo. Para evitar que o mundo fosse destruído. Aqui, ele não viveu como Leon Fulbartford. Ele viveu como um mob. Seguindo a história dentro de um jogo. Embora, é claro, não tenha funcionado perfeitamente para ele. E as coisas ficam ainda mais distorcidas. Quando ele se encontra com a Olivia e com a Angélica. Onde aqui, só por Deus, meus amigos. O cara nem tratava elas como pessoas. O Leon tratou a Olivia como protagonista. E apenas como protagonista. Ele cagava para os sentimentos dela. E para quem ela realmente era. Ele apenas via a Olivia como a protagonista do jogo Tommy que ele jogou. A protagonista que tem que ficar com um dos cinco patetas. Para concluir a história. A protagonista que tem que ser a santa. Ele não tratou ela como pessoa. Ele não ficou ao lado dela como um amigo. Ele ficou ao lado dela como o protetor da protagonista. O protetor da história do jogo. E claro, tentou várias vezes empurrar ela para os cinco patetas. Mesmo que isso fosse contra a sua vontade. Porque aqui, não é um jogo. A Olivia é uma pessoa comum. E se ele soubesse disso, ele saberia que a Olivia detesta os cinco patetas. Como por exemplo, nós vemos durante a side story da Marie. Meus amigos, na side story da Marie. A Olivia sofreu um inferno ficando com os cinco patetas. Porque ela odiava eles. E eles não saiam do pé dela. A vida dela foi completamente tortuosa naquela side story. Tudo isso porque ela não gosta deles. E aqui, o Leon ficou tentando fazer ela se juntar a eles. Ignorando seus sentimentos. Ele não tratou ela como uma pessoa. E sim como um mero mascote. Como ela mesma diz. Ele ficava dizendo que os sentimentos dela por ele não poderiam acontecer. Porque isso não está certo para a história. Ele não pode ficar com ela. Ele é apenas um mob. E ela a protagonista. Sendo que ela é uma pessoa. E ele também era. Até que realmente ele percebe isso. Quando ela fica brava com ele. E joga tudo na cara. Ela fala que ele não trata ela como uma pessoa. E sim como um cachorro. E sim como um mascote. E foi quando ele caiu na real. Puts. Verdade. Ela não é uma protagonista. Ela é uma pessoa. Ela é a Olivia. E é aqui onde as coisas para o Leon começam a mudar. Ele começa a perceber. Caramba. Realmente. Ela não é uma personagem de jogo. Ela é uma pessoa. E eu sou uma pessoa. E esse mundo é um mundo. Não é um jogo. Finalmente. O Leon passou a ver a Olivia. E as outras pessoas como personagens não manipuláveis. Como pessoas. E agora entramos na aceitação. Agora. O Leon finalmente aceitou. Que ele estava em outro mundo. E que as pessoas não são NPCs. Protagonistas. Ou vilões. E sim pessoas. Com personalidades diferentes. Com propósitos diferentes. E agora. Supostamente. Ele pararia. De tentar manipular a Olivia. Para seguir a história do jogo. Afinal. Ela não é a protagonista agora. Ela é uma pessoa. E eles não estão jogando um jogo. Eles estão em um mundo. Um mundo semelhante. Mas não idêntico. Ao jogo. Claro. O Leon. Continuaria. A perseguir os eventos do jogo. Afinal. Ele não quer que o mundo acabe. Ele não quer que o mundo exploda. Como acontece no final do jogo. Caso eles. Percam a guerra. Ele não quer perder tudo. Para as guerras que viriam. Mas. Ele fez isso. Com isso em mente. De que isso não é um jogo. E ele está lutando. Por ele. E por seus amigos agora. As coisas mudaram. Os pensamentos dele se expandiram. Agora o Leon. Estava vendo o mundo. Com novos olhos. Tanto que. Na guerra. O Leon não queria matar ninguém. O Leon não queria. Sujar suas mãos de sangue. De outras pessoas. Ele não queria ter vidas. Em suas mãos. E é por isso. Que durante muito tempo. Ele nunca matou. Uma pessoa. Sequer. Porque agora. Ele via elas. Como pessoas. E ele sentia o peso. De que ele estaria matando. Uma pessoa também. Porém. Infelizmente. Isso não vai durar muito. Já que o ciclo. Se repete novamente. O Leon então decide fazer um intercâmbio. Para outro país. Onde aqui. Ele seguiria. A história do jogo 2. Para continuar evitando que o mundo fosse destruído. Onde inclusive. É aqui onde ele conhece a sua terceira esposa. Que seria. A Noelle. Mas. É aqui onde ele cai. Em seu erro novamente. Em vez de continuar tratando as pessoas. Como pessoas. O Leon caiu em seu mau hábito novamente. E voltou. A tratar eles. Como NPCs. Agora. Ele tratava a Noelle. Como a protagonista manipulável. De um jogo. Onde ele estava tentando. Decidir sobre com qual homem. Ela deveria ficar. Para continuar a história do jogo. Sim meus amigos. Ele queria decidir. Por ela. Com qual homem. Ela deveria ficar. Para que a história. Continuasse. E ele nunca pensou no fato de que. Talvez. Ela não quisesse. Eles. Ele apenas falou. Tá bom. Com quem. Ela tem que ficar. Para a história. Continuar de uma forma. Tranquila. Sabe. Ele tratou ela. Não como pessoa. Mas sim como uma boneca. Como um The Sims. Digamos assim. E não apenas com a Noelle. E sim com. Todo mundo. Ele ficou pesquisando. Sobre a história do jogo 2. E que sempre que ele descobriu. Alguma coisa nova. Ele vê as pessoas. Como NPCs. Os caras. Que supostamente. Seriam as fares românticos. São apenas mobs. Que tem que ficar com a protagonista. Para a história. Do jogo seguir. E ele fez isso. Por uma bela de uma cota. Até que novamente. Aconteceu mais drama. Que fez ele perceber. Ah tá. Tá bom. Isso aqui não é um jogo. Isso aqui é pessoas. E a Noelle é uma pessoa. Então eu não posso existir. Com quem ela se casa. Que foi quando ele caiu na real. E pensou. Tá bom. Por que eu estou decidindo. Com quem ela vai se casar. Sendo que ela tem que decidir isso. Quando finalmente. O Leon percebeu. Que não é ele. Quem decide as coisas. Ela é uma pessoa. E ela é quem decide. Por ela mesma. Quando finalmente. O Leon percebe. De novo. Que isso. É um mundo. E pessoas. São pessoas. E não NPCs. E de novo. Só depois de quebrar a cara. O Leon percebe. Que de novo. Esse é um mundo. E novamente. Ele entra em aceitação. Mas o problema. É que o Leon. Tem uma tendência enorme. A repetir esse ciclo. Sim. O Leon sempre repete ele. Ele aceita as coisas. Faz as coisas bem. Depois. Ele volta a estar casero. E as pessoas. Voltam a ser NPCs. É como se isso fosse natural. Para ele. É como se ele fizesse isso automaticamente. Porque você não vê ele falando. Ah não. Essa pessoa é um personagem. Não. É muito natural. E surtiu a forma de como o Leon. Passa a ver as pessoas. Como NPCs. As heroínas. Como protagonistas. E os caras. Como vilões. É muito natural para ele. Ele começa a ver ele tratar elas. Como se fossem assim. De um dia para o outro. Tanto que. Por exemplo. Quando ele está tratando da história dos jogos. Ele não busca ajuda da Angélica. Ele não busca ajuda da Olivia. Ele não busca ajuda das suas esposas. Ou amigos. Ele busca ajuda. Da Marie. E a Marie. É outra jogadora. Outra reencarnada. Então o Leon ainda trata esse mundo como se fosse um jogo. Mesmo inconscientemente. É como se fosse natural para ele. Como se ele nunca tivesse aceitado o fato. De que ele está em outro mundo. O Leon nunca aceitou bem isso. E é claro. Que vai continuar não aceitando. Quanto mais ele se envolve. Mais ainda. Ele continua nisso. Ele repete o ciclo. E repete o ciclo. E repete o ciclo. Para o Leon. Isso é um fato. Inegável. E um exemplo. De como o Leon não aceita a realidade. É principalmente o fato. De que as suas esposas. São infelizes. Porque o Leon não conversa com elas. Sobre os seus problemas. Ele não pede ajuda para elas. Com os seus problemas. Ele sempre vai. Para a Marie. Que é uma jogadora. Ele passa pouco tempo com elas. Não se envolve emocionalmente com elas. O Leon ama elas. E elas amam o Leon. Mas o Leon. Não faz. Nada. Com elas. Ele nega isso. E foge delas. Subconscientemente. O Leon está sempre fugindo. Das suas esposas. E isso torna elas infelizes. E claro. Isso é uma grande preocupação. Para elas. E para a gente. Porque pô. O Leon realmente não aceita que tem outro mundo. A Lélia é um ótimo exemplo disso. A Lélia tratava a Noelle. Que é a sua irmã. Como uma protagonista. E empurrava ela. Para um cara que ela não queria ficar. Os encarnados. Tem um grande problema. Em aceitar. Que esse mundo. É um mundo. E não um jogo. E o Leon. Principalmente. Tem muito problema. Com isso. E bom. Se você assistiu até aqui. Você tem o dever. A obrigação. De deixar o like. E se inscreve aqui no canal. E se você viu até aqui. E gostou desse vídeo. Se inscreve. E deixa o like. Porque assim você me apoia demais. E fica presente de todos os conteúdos. Que eu posto. Porque toda semana tem vídeo novo. E eu sei que você vai gostar deles. Porque esses vídeos aqui. São de qualidade. Incrível. E belíssimos. Então agora. Eu me desfaz de vocês. Aquele abraço. Um beijo. E falou. Tchau. 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 Tchau.